Oi pessoal vocês querem tomar vitamina de abacate comigo? Pessoal olha nós ganhamos um monte de abacate, uma meia doze de abacate e agora minha mãe se smoke quer uma vitamina de abacate. Vocês querem tomar uma vitamina de abacate comigo? Gente eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha vitamina de abacate. Ó pessoal que lindo abacate hein? Maravilhoso. O vizinho trouxe para gente. Na verdade foi o pastor da minha igreja. Quero agradecer o pastor Edinaldo. Foi ele que trouxe, ele trouxe uma meia doze, acho que oito abacate. Olha pessoal, uma delícia. E agora a minha mãe se smoke quer tomar vitamina de abacate. Deixa eu arrumar a câmera. Pessoal minha mãe tá rindo, tá rindo de mim porque eu tô gravando. Ó pessoal, aqui, dependendo da quantidade de pessoa, mas como a gente faz tempo que a gente não toma vitamina de abacate, a minha mãe tá com muita vontade, eu também gente. Aqui ó, coloquei uma metade do abacate. Agora, eu vou colocar mais um pedaço da outra metade. Eu gosto de sentir um saborzinho de limão. Aqui pessoal, eu vou colocar ó, um pouco de suco de limão. Gente, fica uma delícia. Ó, uma metade de limão, só espremi a pouquinho, um pouquinho, tá gente? Só um pouquinho, só pra dar aquele saborzinho de limão. Minha mãe tá rindo de mim, gente. Ó pessoal, leite a gosto. Açúcar a gosto também. Pessoal, é muito saudável. Abacate dizem que é muito saudável. Eu vejo sempre nas redes sociais, nas reportagens. Ó, açúcar a gosto também, viu gente? Ó. Coloquei quatro colher de açúcar. Você pode colocar adoçante também. Vamos lá. Pessoal, vocês querem tomar vitamina comigo? Muito rápido, né gente? É uma delícia. Olha pessoal. A minha mãe gosta muito, eu também. E hoje vai ser a nossa janta. Olha pessoal, que delícia. Esse é o da mamãe. Ela já tá aqui do meu lado esperando, gente. Do meu lado esperando, ó. Vocês tão vendo, gente? A minha mãe já tá se passando no copo de vitamina. Bom, gente. Agora, vamos lá. Esse é o meu. Sobrou mais um pouquinho aqui, que eu creio que minha mãe vai querer mais. Gente. Hum. Muito bom. Bom demais, gente. Pessoal, sobrou um pedacinho. O que sobrou, agora nós vamos colocar no insufilme e guardar na geladeira, gente. Coloca no insufilme. Coloca... E guardar pra fazer outra vitamina amanhã, completar outra vitamina de amanhã. Pessoal, se vocês gostaram da nossa vitamina, deixe like. Pessoal, se inscrevam. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam. Eu preciso de vocês. Gente, olha. É uma delícia. Tem só uns dois, três pinguinhos de limão. Mas, olha, fica uma delícia. Faz muita diferença os três pinguinhos de limão. Muito bom. Aperte o sininho lá, gente. Pra receber minhas receitinhas. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. A próxima vitamina é de vocês. Prometo. Até a próxima, gente.